Arranjei um lugar para deixar a pata Bia. Coloquei ela aqui junto com as angolas e elas se deram bem. Assim, as angolas têm medo dela e ela não dá a menor confiança para as angolas. Eu estava deixando ela solta com as galinhas no galinheiro do frisadão ali. Ela também se deu super bem com as galinhas, mas aí tive que cortar a asa dela para ela não voar. Aqui pelo menos tem fechado de tela, então não tem perigo. Não preciso me preocupar em cortar a asa dela. E aí se deu bem com as angolas. Eu achei que as angolas iam bater nela, mas nem deram. Tem medo dela na verdade e ela não dá a menor confiança para as angolas. Engraçado, com nenhuma das outras aves ela criou o caso. Ela só implica com a irmã dela. Bom, então pelo menos consegui resolver a questão dela. E aí E aí E aí E aí